e agora eu queria mostrar para vocês é algo muito importante aqui hoje eu tava gravando um conteúdo que também vai ser disponibilizado só que não formato de Live um vídeo onde para falar sobre alguns nichos eu entrei no portal PCP que existe exemplos de nichos no portal de compras públicas que estão com iminência de deserto pessoal que que é isso são nichos que no portal principalmente eu acredito eu acredito não é para mim no meu ponto de vista todos os portais todos tinha que ter esse esse iminência de deserto iminência de deserto é quando o pregão foi cadastrado pelo pregoeiro e ninguém cadastrou proposta tipo tá faltando lá dois três dias para o pregão deixa eu ver se tá tudo aqui aqui e ninguém cadastrou proposta então lá eu vou compartilhar a tela aqui do portal de compras públicas para mostrar para vocês o quanto de dinheiro vocês que vão assistir essas lives estão deixando a mesa porque tem pregão que não tem concorrência não tem basta você cadastrar a tua proposta se o seu preço é dentro do valor de referência você não baixa muito não espera terminar o pregão pregoeiro vai entrar em contato vai fazer uma negociação reduz um pouquinho pessoal tem que aceitar ele pode negar também pode alegando que não teve concorrência mas ele pode aceitar a grande ele vai aceitar eles precisam daquilo ali e por que que ele vai aceitar porque porque ele precisa do serviço só tá você lá dentro e você tá com o preço dentro do valor de referência ok para finalizar eu não poderia deixar finalizar não tem mais um outro slide não poderia deixar de mostrar essas oportunidades quando eu olhei hoje eu me espantei pessoal me espantei você clica em busca avançada e olha só tô no portal de compras públicas PCP eu uso PCP né portal de compras públicas você clicando em ó vou fechar clicando aqui em busca avançada vem aqui status ó e você não vai nada disso vem aqui vai consultar é igual o meu amigo ali o Marcelo falou que não tem cliente aí Marcelo olha aqui pega as oportunidades vamos por você que eu vou te mostrar alguns nichos aqui você vai falar nossa eu conheço um cliente aqui é que ele poderia atuar nisso aqui como que eu faço pessoal você vai pegar o edital levar você vai participar para ele falar só que esse aqui não dá mais tempo de participar tá em cima da hora vamos lá eminência de deserto quando eu coloco eminência de deserto buscar ó não estou logado só coloquei eminência aqui mais nada ó os processos e qual o status desses pregões pessoal o status desses pregões eles estão em eminência de deserto se você quiser cadastrar gratuitamente o seu futuro cliente a sua empresa empresa você empresário você vem aqui ó e aqui você vai pegar só colocar o e-mail você coloca o teu e-mail você coloca o teu não o e-mail da empresa e vai começar a receber você pode pôr o teu também as informações daquela empresa que você quer vender o seu serviço né gratuitamente agora vem cá esses são processos que estão em eminência de deserto que quer dizer eminência o pregão vai acontecer dia 28 de janeiro hoje dia 26 então daqui dois dias olha só da prefeitura municipal de são miguel fidalgo contratação de empresa para fornecimento de combustível será que nessa cidade não tem imposto você que é um empresário não pode vender para a prefeitura tá você que é um consultor vai lá pega o edital dessa cidade desse louco dessa prefeitura vai lá no posto e fala ó prefeitura tá precisando comprar combustível ó receber proposta acessar o processo aqui você ó prefeitura você pega os documentos exigir e ir para os itens andamento do processo ó o processo tá aqui ó só que ainda não tem proposta cadastrada olha os itens 40 mil litros de combustível tá certo porque que pode ter acontecido isso pessoal o preço do do combustível é uma volatilidade que às vezes espanta a concorrência espanta o pessoal ele fala assim como que eu vou ganhar um registro de preço um pregão deixa eu ver se é registro isso aqui vou abrir depois aqui pregão eletrônico é pregão acho que não é registro não hein por item mas vamos lá olha só 40 mil litros de gasolina comum 30 mil litros de diesel de óleo diesel 30 mil litros então 120 mil litros é isso de óleo diesel S10 olha só pessoal com eminência de deserto ninguém cadastrou proposta é absurdo isso aí é absurdo vamos lá qual que é o outro olha esse processo que que é finalizado provavelmente a prefeitura o órgão cancelou isso aqui é saai eu entrei nele hoje foi cancelado tá tá cancelado cancelado um e outro eu não vou abrir eu só vou mostrar os os é que eu falo a linha de fornecimento fornecimento para você ver ó registro de preço futuros eventos aquisições de ferramentas ó também tem 28 empresas precisadas para prestação de serviço de transporte escolar olha só 28 não é possível qual que é o local aqui tem que abrir para ver o local prefeitura municipal de Mário Campos contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretivo de placa de aquecimento solar isso aqui virou moda hoje em dia moda não já deveria ter acontecido há muito tempo essa energia limpa olha isso aqui é manutenção vamos ver o processo vamos entrar nisso aqui ó Priscila boa noite Priscila Priscila já fiz o convite para as pessoas participarem da nossa live amanhã às 8 horas onde a Priscila nós vamos fazer um bate-papo legal né Priscila eu vi o celular aqui também a Priscila vai divulgar o mais novo treinamento para quem quer entrar nesse mercado né Priscila correto Priscila vamos lá contratação de empresa Petrolina vamos ver se tem valores aqui ó olha só pessoal ele ainda é exclusivo para mic pequena mic empresa ó 1900 1400 tá é um pregão pequeno mas é para empresa pequena ó você vai lá vai limpar 8 ó troca ou com manutenção de placas coletoras as vezes fala sério mas o preço tá ruim que se um órgão entra em contato com o órgão vai fazer uma nova um novo pregão Ok vamos voltar aqui quantos aqui não sei se pessoal tá tá ligado nesse nessa iminência quantos aqui não conhecia isso pessoal não conhecia essa parte do portal que ensina é que mostra os processos processos que não tem propostas cadastradas onde mais deixa eu ver aqui o preço do serviço de especialização de instrutores para oficinas em regime de número de horas trabalhadas contratação de emprego prestação de serviço de manutenção de motores a diesel é prestação de serviço de fornecimento de alimentação lanches e lanches olha aqui pessoal vamos ver onde é isso aqui ó convocação edital registre preço para prestação de serviço de fornecimento de alimentação lanches quantidade 1 olha o valor do pegão pessoal é inacreditável olha quantos segmentos eu tô mostrando para vocês portal de compras públicas de novo vou fazer assim ó vou sair e mostrar para vocês onde entra olha só um pregão de quatrocentos e treze mil tá quatrocentos e treze mil cadê aqui até sumiu daqui nem sei para onde ele foi ó acho que ele aí ampla concorrência ele tá fechado não tá aberto ainda para lanças deixa eu ver o local aqui eu vou mostrar de onde vocês vão entrar no portal de compras públicos de novo quero deixar bem facinho para vocês visualizar as oportunidades que estão ficando na mesa ao senhor do portal já fiz lives com o leonardo ladeira você vem aqui ó vamos fechar aqui você vem aqui a busca avançada status iminência de deserto buscar e é pessoal ó a verdade a paula colocou aí só deixe seu like é muito importante lá que vocês na na live isso aí mostra que a gente tá no caminho e comentários também se quiser compartilhar também ajuda a gente divulgar o nosso conteúdo então de novo cliquei em iminência buscar se não se eu não estou enganado são três páginas de processos ó são três páginas vou na na segunda aqui de processos que estão praticamente aí do dia vinte e dois que ninguém quer a sua proposta aquisição do que transforma é a instalação parte da tec treinamento total registro de preço para oxigênio ar olha só o pessoal o que mais esse preço com participação tá grade niveladora gêneros alimentícios porque esse aqui ó prefeitura municipal de curuá a prefeitura municipal vamos ver as propostas receberam proposta e não tem valor aqui mas olha só abóbora in natura 150 quilos achocolatado 52 caixas é caixa não sei se tem cabelo digital açúcar o pessoal me dói até o coração de ver a quantidade de oportunidades as pessoas perguntar a era só tem tem muita concorrência nesse mercado não dá para ganhar dinheiro não dá para fazer dinheiro tá aí tá aí e aí